Te quero, na hora de te agarrar, porque me tocaste lá Não é só porque tá cuidando, agora que eu te quero Te quero, na hora de te agarrar, quando nos amamos Quando tá bom, porque quando tá mal é eu Te quero, quero, te seco na quinta Na casa da tua mãe, na presença do teu pai Eu te amo Não é só porque às vezes eu te quero, sempre Não é só, na distância que tu não me saís da mente Não é só, pra se exibir, pra solidão fugir Não é só, quando tá bom, porque quando tá mal é eu Te quero, 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 te seco na quinta No dia do homem, pra impressionar, estou a dizer isso eu Eu te amo 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 Te quero, 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 te devolga pra fora Quando dizes que vais embora No meio dos lençóis Quando estamos só nos dois No meio do ambiente Quando já estou bem contente Quando o bolso morro ao dente Que o ambiente fica quente Com os pés no rio Não é só Quando eu sinto vazio Quando nunca não haverá navio Saberás Eu te amo 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 Eu te amo